Eu não vou lembrar Essa noite quase não tomei Tá custando pra ficha cair E você não vai voltar pra mim Tô pra esquecer Mas é impossível me esquecer Toda hora pego o celular Na esperança de me encerrar Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Consentante não esconde O olhar fica distante Meu favor me enxerga Eu ouvindo a voz Minha cabeça passa um fim E sobre nós Agarradas ao norte Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo sem misturar Nossa voz grave Chama por você Mas de uma vontade Chega a ser louco Meu amor Pode chamar Você Você Meu amor Tento disfarçar Me engano e vou Tento disfarçar